Assista a este vídeo até o final. Você saberá muito mais sobre inimigos clássicos de Zelda e o Rei Dodongo. E locais secretos da caverna de Dodongo que poucos conhecem. Ah, e um segredo de Super Mario 64 também. Ah... Eu tô aqui, né? Esse é o Dodongo. Cara, imagina que, tipo, isso é um jacaré dinossauro que a parada dele, uma das paradas dele é bater com o rabo. Será que eles acendem tochas, não acendem? Deixa eu ver. Não, pior que não. Sim, tem que afastar desse bicho toda vez que bate no rabo dele. Porque ele dá dano com a calda, igual um jacaré. Explosão. Boom! E os bichos explode. Ahá, já chegamos aqui. E sim, eu tô falando. Ocarina tem muita conexão com Zelda 2 que muita gente não sabe. Coisa que não é óbvia, né? Pra maioria. Deixa eu ver... Qual desses dois que é... Eu acho que é esse. Era esse aqui? Não. Era aqui? Ah, era aqui. Sim, gente. Vocês sabiam... Dessa caverninha daqui? Alguém sabia dessa... Dessa caverninha secreta aqui? Ah, aqui era pra... Então, era pra eu ter subido aqui. Né? Mas eu me... Mas eu me tranquei aqui, então vamos lá. Armos, né? Uma coisa interessante sobre os armas, inclusive... Parece que eles são produções Goron também, porque eles têm o símbolo Goron. Tipo, sendo da Montanha da Morte e tal, mas são produções dos Gorons, aparentemente. Eu ter feito o salto da bomba, pula toda uma sequência de luta contra os desalfos. Tudo isso pra apertar um botão e ir pro outro lado. Nossa senhora. Então é isso que os speedrunners fazem, né? Eles fazem o salto de bomba, vão direto pra aquela porta e já vão arrumar a bomba. Na área rodou, né? Cabum, brum, 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 brum. Nossa, o pior que você faz é você fica tipo, caraca, que foda. Uh! Cara, eu acho isso muito engraçado. Nessa sala dá pra simplesmente fazer isso aqui, ó. Ah, mas você tem que matar uns três armas pra poder pegar o baú, né? Não é uma trivia, mas é só desaganagem. Vai! Pronto, agora ele vai rodar a baiana. Ah, era só esse que tinha que matar? Ah, é verdade. A trivia que eu não falei da árvore deco. Waltulas, elas só vão atacar o Link se o Link estiver subindo continuamente uma parede. E a escultura tem que estar alinhada com... Tem que estar olhando pro Link, né? Então, tipo, ele pode ficar andando mais assim. Se ficar... Ó! Deixa eu matar isso aqui. Eu posso subir à vontade com essa escultura rodando aqui que ela não vai fazer nada. Agora, opa! Se ela olhou pra mim, parou. Ficou a descosta? Tá bom, ficou a descosta. Opa! Se ficar subindo, ela vai atacar. Se me atacar, eu vou atacar. Pronto. Ah, tá. O que tem uma coisa ali, na real. Ah, tá. Ah, eu tenho que chegar... Talvez ali é pra chegar com o Link adulto. E sim! Outra trivia é sobre a Caverna de Dodongo. É a única dungeon do Link criança que o Link adulto pode visitar. As outras não tem como. Sniper! Opa! Agora já começa... Daqui a pouco já vai começar uma parada legal, ó. É bom usar o Z pra ficar... Pra poder andar, porque tem esses troços chamado trap, né? Que são traps mesmo. São armadilhas. Puxa isso aqui. Sobe em cima. Um pedacinho de coração aqui. Dando sops. Aí a gente vem pra cá... Tá bem rente aqui. Obrigado. Dois. Pronto. A subidinha bugada do Link é ótimo. Vamo lá! Oi! Olha, a bebê Dodongo. Eles explode também. Mais luta contra a Liz Alpha. Quem que vem pra cima é a tua? Agora vem tu. Vem tu também. Ainda tem... Ainda tem semente de deco pra tu também. Pronto. Pois é. Este link também não funciona. Pronto. Mais um trequinho. Ah, tá. É porque é a segunda sala que tem que fazer isso. Virou de lá. E sim, a nave tem que avisar que tem um negócio ali. Engraçado. A bomba não tem tanta cerimônia. Então, é. Consegui mais bomba. Finalmente. Agora nós podemos fazer 500 milhões de coisas nesse jogo. E bombas são item favorito de speedrunners e caçadores de glitch, pois a esposa da bomba tem uma propriedade de impulso que pode ser contada com o Link pulando pra uma beirada ou defendendo, né? Se o Link tiver com uma bomba, ele não pode pegar, tipo, deco nut, deco seed, item... Ele só pode pegar rúpia, mas item tipo bomba, coleta... Eu acho que bomba ele consegue, mas garrafa máscara ele não consegue pegar. Ele só consegue pegar outras bombas ou rúpias. Essa é uma... Outra trivia. Essa daqui é mais interessante pra galerinha do Mario, né? Isso daqui especificamente, ó. É... A placa do último andar da caverna de Dodongo, por acaso, é a mesma imagem da placa da fonte do castelo da Princesa Peach em Super Mario 64. Foi criado um boato de que tá escrito Alice Real 2401, mas foi desmentido por um dos desenvolvedores que revelou que são apenas rabiscos em pixel ilegíveis. Então, isso aqui é literalmente um bando de rabisco. Talvez baseado no raeliano, mas, cara, isso aqui não faz sentido nem em japonês nem nada. Então... Mas é a mesma placa do castelo da Princesa Peach. Eles já usaram essa imagem aqui. O pilã foi até o topo. Então, mesmo que a gente vá até o fundo, a gente pode voltar. Meu Deus do céu, eu errei o... Errei nada. Agora acende o outro olho. Cara, pior que essa sala é meio estranha, porque, tipo, parece que ela não tem propósito. Tipo, é só um bando de corredor que você não faz nada. Ah, tá, porque você empurra e explode essa coisa aqui. Entendeu. Já que eu tô dissecando o jogo, vou... Pode abrir ali. Subir em cima do coisa. Aqui é... Ah, tá, é um... É um armos com uma escultura dourada atrás. Ok. Rapaz, eu tô quase chegando nas 100 trivias aqui, já. Na verdade, Ocarina of Time, ele é uma celebração de Legend of Zelda, Adventure of Link, A Link to the Past e Link's Awakening. Sim, porque esse é o quinto jogo de Zelda, né? Ou seja, Ocarina of Time celebra quatro jogos. De tanto que toda hora eu tô falando... Ah, esse inimigo é de Zelda 2, esse inimigo é de Zelda 2, esse inimigo é de Zelda 2. Tipo, mano, quase todos são de Zelda 2. Vários são de Zelda 1. Alguns bem pouquinhos do... Do A Link to the Past e até do Link's Awakening. Mas, enfim... Agora, será que eu consigo fazer o... Eu não sei se dá pra ver daqui, né? Será? Ah, não. Se bem que eu acho que... Pelo limite de carregamento aqui, ó. Não dá pra enxergar onde ele tá. Agora, vamos lá. Rei Dodongo. Vamos lá. O Disonauro. O fogo do Rei Dodongo ricocheteia. Sim. Essa é outra trivia. Tem muita gente que não repara nisso. Ou tá muito ocupado fugindo dele, ou já tá matando ele rapidão. Mas, sim. O fogo do Rei Dodongo, ele ricocheteia pelas paredes. Tanto a bola de fogo quanto a labareda. Agora, acho que ele vai tentar rolar todas as vezes. Eu quero ver se ele... Se ele solta a labareda de novo. Ah, é verdade. Tem outra trivia, mas acho que eu deveria categorizar ela no Templo do Fogo, que é... Essa música de batalha que tá tocando, ela só toca no Rei Dodongo e... E na luta contra o chefe do Templo do Fogo. É só ficar aqui no cantinho. E sim, essa mecânica do Rei Dodongo comer a bomba... Também é de Legend of Zelda 1. Porque no original, inclusive, você tem que... Você bota a bomba na frente do Dodongo, ele faz uma animaçãozinha de comer... Aí ele enche e faz um... Isso é de Zelda 1. Isso também é de Zelda 1. Só que ficou, tipo, super uau, assim. Tipo, caraca... Pronto. Doeu um pouquinho. Ele bate, ele rola, ele cai na lava. A lava endurece. E mais um pedaço de coração. Tchau, tchau. 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 O que é isso?